Próximo ao Balão do Laranja em Campinas tem a L Veículos. Quem conhece, confia. E a gente já começa falando desse Gol. Gol 2015, desafio a você achar mais barato em Campinas. Completo, apenas R$ 29.990. Aí que beleza, o André, botando a cara pra bater, gostei de ver. Já que estamos aqui no escritório, André, você colocou a cara pra bater, eu quero promoção. Nesse Gol aí, você consegue, além do preço que você fez, transferência grátis? Transferência grátis e só pra você que tá nos assistindo. Tanque cheio. Olha que beleza, falar que viram negócios e oportunidades. Na sequência, você confere EcoSport. EcoSport 2012, freestyle, completa, tem todos os acessórios. O preço dela, apenas R$ 35.990. Vale a promoção pra ela também? Vale também, pra você que tá assistindo, tanque cheio de transferência. Então, na terceira também, fala do Fox. Fox, que até parece um CrossFox, lindo, maravilhoso, computador de bordo, roda de liga leve. Maravilhoso, você tá vendo aí na sua tela, apenas R$ 25.990. Zero operadora, 19? 21, 21, 21, 07, 34. Vem fechar um bom negócio, AL Veículos. Quem conhece, confia.